Olá, eu estou aqui na Kid, fabricante de calçados infantis de Birigui, que apresentou uma novidade nesta Coromoda 2016. Trata-se do Kid Wash, uma tecnologia que foi adaptada aos principais hits da fabricante, entre eles o Kid Play, para que as mamães possam lavar os tênis dos seus filhos na máquina de lavada. Olha só que legal, a máquina inclusive está aqui no stand da marca, então está aí uma nova tecnologia que promete ser hit de vendas.